No dia 12 de abril, milhares de pessoas serão convidadas a conhecer uma igreja adventista. É o projeto sul-americano Amigos da Esperança, um programa que abre as portas para a Semana Santa 2014. Nos Passos de Jesus, um caminho de esperança. Jesus Cristo está voltando. Existe uma porta aberta no céu para mim e para você. Todos aqueles que aceitarem o chamado de Cristo estarão prontos para recebê-lo. Você participará de um estudo profundo e emocionante sobre os vários passos que Cristo deu para nos salvar. Participação especial do pastor Arilton Oliveira. Ele sofreu a morte que nos cabia para que recebêssemos a vida que a Ele pertencia. E o cantor Daniel Lidic. De 13 a 20 de abril, em um grupo de amigos ou igreja adventista mais próxima de sua casa. Nos Passos de Jesus. Você também vai querer segui-lo. www.adventistas.org barra Semana Santa.